As meninas também marcaram presença na Copa Rio Sul de futsal. Ontem teve o preliminar feminina em Barra Mansa. Quem quer fazer sucesso sempre tem uma inspiração. Marca, porque eu vejo vídeo dela jogando e aí eu quero ser igual ela. Mas para a Eloise, a referência vem de casa. Meu avô, ele joga muito. A pele dele é Zico. Meninas como a Eloise e Lívia vêm mudando o cenário do futebol feminino e fazendo com que mais e mais mulheres sonhem em viver do esporte. Sem dúvida alguma é um sonho muito grande para nós, principalmente aqui no Brasil, que as mulheres realmente sejam valorizadas. É o caso da Yasmin. Aos 15 anos, quer ser jogadora de futebol profissional. Talento e dedicação ela tem de sobra. Eu comecei a treinar com 5, 6 anos, mas aí eu dei uma parada e com os 14 anos eu voltei a jogar, praticamente ano passado. E agora realmente eu jogo pensando no futuro e para me divertir mesmo. A minha maior referência é a formiga, juntamente com a Marta. Por elas acreditaram primeiro para que a gente possa acreditar hoje. Em Barra Mansa, o projeto Lasticas dá essa oportunidade para as meninas que querem aprender futsal. Foram elas que entraram em quadra antes de Barra Mansa e Vassouras. Deram show e mostraram que também podem, e muito, serem protagonistas do esporte no sul do estado. As mulheres têm mesmo se dedicado a alavancar o futebol. As mulheres de hoje em dia, a gente tem percebido que tem muita garra, muita força, muita determinação. Isso é o que importa. É isso que importa não perder nas mulheres. A determinação e a garra. Obrigada.